Meus amigos, a situação é a seguinte, ao navegar na internet por essa última semana, você deve ter se deparado com notícias como essas que eu tô mostrando aí pra vocês agora. Tá aí, Jornal O Globo, relatório da Abin de orientação à defesa de Flávio, cita Carmem Lúcia. Portal Terra, Rachadinhas, Randolfe convida Flávio Bolsonaro a explicar a orientação da Abin. Folha de São Paulo, uso de Abin para ajudar Flávio Bolsonaro deveria levar à queda do governo, diz um especialista mequetrefe qualquer. Isso aí tá dizendo o respeito de que a Agência Brasileira de Inteligência, a Abin, havia sido usada para elaborar um relatório de defesa do caso Flávio Bolsonaro, no que diz respeito aí a essas rachadinhas, ao Fabrício Queiroz, etc, etc. Então, eles disseram que um órgão governamental que é subordinado ao Presidente da República, que ele usou esse órgão para fins pessoais, para poder preparar a defesa do Flávio Bolsonaro. Isso ficou sendo bombardeado, bombardeado nos nossos ouvidos o tempo todo. A Abin, a Abin, todo mundo já tava dando isso como certeza, meu Deus, é certo agora. Tá aí, o General Heleno, que é ministro-chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, ele veio a público, através de uma nota, explicar que isso não tem o menor cabimento. Os mencionados relatórios não foram produzidos pela Abin. Supostos trechos divulgados apresentam-se mal redigidos, com linguajar atécnico, que não guarda relação com a atividade de inteligência. As acusações se pautam em torpe narrativa, desprovida de conjunto probatório, supostamente contida em documentos que não foram produzidos pela Abin. Reitera-se, na íntegra, a nota à imprensa do Gabinete de Segurança Institucional, de 23 de outubro de 2020, na qual é declarado não ter sido realizada qualquer ação, por entender que, dentro das suas atribuições legais, não competia ao GSI ou à Abin qualquer providência a respeito do tema. Basicamente, o General Heleno desmente qualquer afirmação com relação a isso, mais uma fake news compartilhada ao máximo pela grande mídia. E ainda tem um detalhe muito curioso aqui. Ele fala que foi enviado uma nota para a grande mídia a respeito desse caso no dia 23 de outubro de 2020, dizendo que aquele documento ao qual eles se referiam não tinha a menor relevância, não tinha a menor relação com a Agência Brasileira de Inteligência. E, como vocês puderam ver, diante de tantas manchetes relacionando a Abin e ao Flávio Bolsonaro, ficou claro de que eles ignoraram completamente tudo o que foi respondido. Então, mesmo que você diga, olha só, a gente não tem nada a ver com isso, eles vão lá e publicam, porque questão de manchete, questão de clique, questão de desidratar o governo. O que eu estou mostrando isso aqui para vocês, além de, obviamente, desmentir mais uma fake news da grande mídia? O meu último vídeo foi a respeito da revelação do suposto casal que está por trás do Sleeping Giants. Eles, basicamente, ficam boicotando e procurando censura de páginas conservadoras e a gente não consegue fazer o mesmo com eles, porque o STF está sempre na nossa cola, falando que tudo que a gente faz ou é fake news ou é discurso de ódio. Então, eles colocam uma tornozeleira eletrônica em você, prende você, cala você, censura você. E daí eu pergunto, será que o STF, será que o Sleeping Giants vai se manifestar a respeito dessa matéria? Será que o Rodrigo Maia vai mostrar algum tipo de indignação com relação a essa fake news produzida em grande massa pela grande mídia? É óbvio que é um jogo completamente injusto, mas também é bobeira nossa, é idiotice nossa, para ser mais sincero, da gente querer jogar o jogo que eles mesmos criaram. Eles já estão completamente habituados a todos os pormenores, a todos os macetes, a todas as entrelinhas que tem, todos os códigos penais, constituição, que não sei mais o quê. Como é que a gente pode esperar que a gente jogue limpo quando a gente sabe que eles não vão jogar limpo, eles vão jogar sujo o tempo todo e a gente continua jogando limpo, continua jogando limpo. E daí o que eles fazem? Eles censuram a gente por falar que nós fazemos fake news, discurso de ódio, e em contrapartida o que é que eles fazem? Fake news. Daí você espera um mínimo de coerência de uma instituição como o STF, e o que acontece? Nenhum pio, completamente calados, tudo de boa, nenhum inquérito vai ser aberto, ninguém da Folha de São Paulo, por exemplo, vai receber uma tornozeleira eletrônica por ter espalhado uma fake news. Eles têm carta branca para falar aquilo que eles quiserem. Eles não precisam provar nada, simplesmente se resguardam sobre o trabalho, sobre aquela premissa, não, estamos fazendo trabalho jornalístico, então não importa que seja mentira. Eles podem mentir o quanto eles quiserem, mas a direita não pode nem falar a verdade, imagina mentir. Então você percebe como é que o jogo é injusto? E daí eu complemento, a gente não pode se limitar apenas a desmentir o que a grande mídia está fazendo. Quais são as medidas que serão tomadas por parte do governo, para que esse tipo de medida não aconteça mais ou que pelo menos os responsáveis sejam punidos? Na matéria que eu li para vocês dessa nota, o general Heleno falou que acionou a GCU para que a verdade seja restabelecida. Mas o que significa que a verdade seja restabelecida? Vai, sei lá, vai forçar a grande mídia a publicar uma nota dizendo que na verdade aquilo era mentindo, que não sei mais o quê, e fica por isso mesmo? Até eles mentirem de novo? Isso se eles forem obrigados a fazer alguma coisa desse tipo? Se o Sleeping Giants está tirando tanto dinheiro da galera da direita, o que a gente está esperando para tirar dinheiro dessa corja também? O que o Flávio Bolsonaro, por exemplo, está esperando para ir processar lá a Folha de São Paulo, a Terra, e não sei mais quem, o Randolph Rodrigues, todo mundo que ficou compartilhando essa notícia mentirosa? Cadê algum deputado para abrir uma denúncia no STF pedindo para abrir um inquérito para poder investigar por que uma fake news foi compartilhada em massa? Quando que a gente vai responsabilizar aqueles que de fato são responsáveis por essas fake news aqui no Brasil? Meus amigos, por esse vídeo é isso. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, até o final. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Fiquem com Deus, meus amigos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.